Tem alguém online aí no meu canal? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, me chama Adélia e esse é mais um vídeo para o canal. Já comecei limpando, estou varrendo esse quartinho que a gente faz e não entra, que está guardando... Hoje em dia está guardando umas tralinhas, umas coisas que a gente não tem onde pôr, mas em breve vou organizar esse quarto. Então hoje eu resolvi varrer, passar pano nele, porque fica muita poeira, a gente quase não entra. E vocês vão acompanhar a rotina. Minha tia está na cozinha, ela tem passado uns dias aqui de vez em quando para ajudar, porque é muita coisa. E meu tio, ele está doente, está passando uns dias aqui, um tempo aqui, então ela sempre vem ajudar, sempre que pode. Então ela está lá na cozinha fazendo comida e eu vou limpando a casa, eu vou filmar um pouquinho para vocês. Mas se vocês são novinhos aqui no canal e caíram aqui de paraquedas, já deixa seu like no início do vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Eu sempre estou postando vídeo, gratidão para quem sempre está aqui comigo, assistindo os vídeos, as meninas que eu acompanho também os canais, sempre vem aqui, curte, comenta. Gente, muito obrigada. Vocês fazem toda a diferença no crescimento do canal. Tchau. 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 o sininho pra sempre receber notificação quando eu postar vídeos. Obrigada, aguardo vocês no próximo. Tchau!